Novena a Nossa Senhora do Divino Pranto Em 1924, Nossa Senhora apareceu a irmã Elisabetta Redaeli, religiosa Marcelina, que estava gravemente enferma. Com o menino Jesus chorando no seu colo, Nossa Senhora disse em sua primeira mensagem Reza, confia, espera. O menino chora porque não é bastante amado, procurado e desejado também pelas pessoas que lhe são consagradas. E devolvendo a saúde, a irmã Elisabetta desapareceu. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Virgem do Divino Pranto, que quiseste manifestar-nos tua materna solicitude com um sinal miraculoso, deixando-nos o dom precioso de tua mensagem de luz para nossas almas. Queremos meditá-la com humilde coração e dela tirar um válido incentivo para a nossa caminhada espiritual. Ajuda-nos a entender o profundo sentido desta mensagem, para vivê-la generosamente. Obrigada, ó Mãe. Amém. Terceiro dia. Espera. Hoje, ó Virgem do Divino Pranto, abre-nos os olhos da alma e o coração à esperança. Exorta-nos a olhar para o alto, quando as provações da vida se multiplicam e se prolongam, induzindo-nos ao desencorajamento, à desconfiança. Repete-nos no íntimo que há um caminho de amor para cada alma, que onde há uma presença particular de Deus, há um dom de graça para crescermos mais fortes e mais generosos. Dá-nos, ó Mãe, uma grande abertura de coração à esperança, principalmente nas horas mais escuras e solitárias. Faça agora o seu pedido à nossa Mãezinha querida, para que ela entregue nas mãos de seu Filho Jesus. Pai, ó Mãe, uma grande abertura de Deus, e não nos inducas em tentação, mas libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulheribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatóribus, nunca tem hora mortis nostre. Amém. Glória à Pátria, et Filho, et Espírito Santo, sicuterat in principe, et nunc et semper, et in sécula secolorum. Amém. Oremos Virgem do divino pranto, nós te agradecemos porque maternalmente iluminaste as nossas almas Compreendemos a verdade da tua mensagem sofrida Nós não amamos bastante Jesus Egoísmo e frieza são a causa de suas lágrimas Perdoa-nos mãe, retomamos o seguimento de Jesus com humilde vontade de amar, com corajosa confiança Queremos sinceramente observar sua palavra, empenhativa mas libertadora Se alguém quer vir após mim, deixe de pensar em si mesmo, toma sua cruz cada dia e me siga O propósito é difícil, mas tu, ó mãe, ajuda-nos a torná-lo realidade reparadora Assim, consolaremos o pranto de Jesus e aquele silencioso pranto do teu coração Assim, glorificaremos com uma vida generosa a trindade santa E em Jesus nos deu tudo Que assim seja Amém E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Gostou dessa novena? Não esqueça de deixar o seu like E se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora É de graça e ajuda muito o canal a crescer Não esqueça também de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações Comente e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam rezar Obrigado por rezar conosco Salve Maria 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 Legenda Adriana Zanotto